Aqui no Alterosa em Alerta, a promessa é dívida. Nós falamos hoje de manhã já sobre a apresentação de dois suspeitos de vários assaltos lá em Formiga. E agora você vai ver todos os detalhes dessas prisões. Elas foram feitas aqui em Divinópolis, porque os dois moram aqui. Mas, segundo a investigação da Polícia Civil, eles estão praticando crimes na região. Os dois são primos. Foram presos aqui em Divinópolis e a gente vai ver agora os detalhes. Roda aí. Este vídeo, feito pela Polícia Civil, mostra o momento em que um dos suspeitos é preso em casa. Deita! Deita! No chão! No chão! No chão! Que isso, gente? É polícia. Que isso? De acordo com as investigações, Elbert Pinto Alves, de 25 anos, tem envolvimento em pelo menos três assaltos. Depois de preso, o rapaz passou informações que levaram a polícia até o primo e comparsa dele, Felipe Rodrigues, de 22 anos. Ele confessou o crime, declinou o nome do seu comparsa. No mesmo dia, representamos também pela prisão temporária deste comparsa e voltamos a Divinópolis para realizar sua prisão. A polícia teve acesso ao circuito de segurança de três estabelecimentos que teriam sido assaltados pelos suspeitos. Neste, um bandido rende o funcionário da loja de conveniências de um posto de combustíveis e armado leva todo o dinheiro do caixa. Onze dias depois, outro posto foi alvo de criminosos. Um assaltante mostra a arma para o frentista e, em poucos segundos, foge levando o dinheiro. Três dias depois da segunda ação, clientes que estão em um restaurante jogando baralho são surpreendidos por um assaltante que invade o lugar com arma em punho. Ele pega o dinheiro e vai embora. Com os jovens, a polícia recuperou dinheiro, celulares roubados e roupas que teriam sido usadas nas ações. Vítimas dos assaltos agora dizem estar aliviadas com a prisão dos suspeitos. Eu acredito que, com isso agora, vai ficar mais fácil da gente contratar. Espero que todos os assaltos que aconteceram nos últimos dois meses tenham sido esses dois rapazes, né? E aí a gente vai ter uma segurança muito maior, sabendo que eram sempre os mesmos, e não que são vários bandidos soltos na cidade. Elbert e Felipe tiveram as prisões decretadas pela justiça e estão na penitenciária de Formiga. Eles estão sujeitos a uma pena de 4 a 10 anos de reclusão, mais um aumento de um terço, por terem utilizado a arma de fogo e também por estarem com curso de pessoa. A ação é mais reprovada, o risco social é maior, então a pena vai ser agravada de um terço nesse caso.